Porque nós vamos falar sobre o estado de saúde do ator Sérgio Mamberti. Pra mim, um dos grandes nomes do teatro brasileiro, de muitos papéis na televisão. Ele está entubado, está internado. O estado dele é delicado, Fabiola. Sim, ele precisou ser entubado. É a terceira vez nesse ano aqui que o Sérgio Mamberti é internado. O estado de saúde dele aí é delicado, é considerado grave. Ele está com 82 anos. Ele voltou para o hospital por causa de uma disfunção renal. Então, também está com água nos pulmões, desenvolveu uma nova pneumonia, está com a pressão alterada. Mas olha só, segundo o filho dele, o Carlos Mamberti, nesse momento o quadro dele, apesar de ser delicado, de ser grave, o quadro dele está estável. Vamos torcer aí para ele sair dessa. É a terceira vez que ele é internado esse ano. Olha aí, minha gente. Vamos lá. Olha, a Jana e o Danilo estão me dizendo aqui que o Ovelha acaba de mandar um vídeo. O Ovelha acaba de mandar um vídeo. Então, o Caio já me informa que já está na edição para a gente pegar e tirar o vídeo para colocar no ar. Ok? Olha, muita força aí para o Sérgio Mamberti, os nossos sentimentos, a família. É um momento muito delicado, muito difícil. Eu sou fã desse cara. Ele também é ótimo ator. Maravilhoso. E aí